MMS Games é a melhor loja pra você comprar os seus jogos. Tem jogos pra todas as plataformas, você consegue também comprar gift cards e até mesmo FIFA Points. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje dia 15 de dezembro e hoje é um dia especial. Por quê? Porque hoje é o dia de você ter ali a sua esperança renovada de ganhar, de ter um jogador rosinha gratuito somente por jogar o FIFA. Pra você que não tá entendendo nada, eu vou explicar isso pra você nesse vídeo, mas antes disso, cara, confere se você tá inscrito aqui no canal e também deixa aquele seu likezinho saboroso pro nosso canal continuar sendo alavancado e também recomendado pra novas pessoas. Então o título tá aqui, rapaziada. Ganhe um item de jogador Next Generation. Olha só, jogue o FIFA 22 até o dia 14 de janeiro de 2022 e ganhe um item de jogador Next Generation no FUT22 a partir do dia 15 de dezembro. Então pra você que jogar a partir de hoje, você vai ganhar um jogador. Aqui eu ainda não sei se tem uma data específica, se você jogou, você já vai receber automaticamente. A gente vai descobrir tudo isso lendo aqui nessa página da EA. Os jogadores disponíveis são Mbappé 86, Camavingo 81, Bellingham 81, Fodem 85 que é legal, Pulisicite 83 meio que já deixou de fazer sentido depois que a gente teve o DME, mas tem o Theo Hernandes aqui também que é muito bom. E aqui a descrição fala, ó, 6 jovens talentos mais promissores do jogo e pronto para deixar a marca deles nos palcos mundiais. Conheça os jogadores da próxima geração e descubra momentos decisivos dele. Então a gente tem aqui o Mbappé, tá, que ganhou uma cartinha baseada na primeira temporada dele da Ligue 1. É um cara que tá com um ponto esquerda, né, então assim, não é o Mbappé brabão mesmo, né, vocês vão ver que o chute dele é só 78, mas é um Mbappé. Tem que saber se esse Mbappé está com 5 de drible ou com 4, acho que essa é a grande questão. Temos o Camavinga com um upgradezinho até mais ou menos, mas se eu não me engano a cartinha OTW do Camavinga é mais interessante do que essa. Então o Camavinga também tá aqui, né, corrente 75, defesa 78, Físico 81, pra mim ultrapassado. Temos aqui o Bellingham também, que pra mim também tá ultrapassado, tá, rapaziada? Mas é uma cartinha ali bem equilibradinha pra quem começar talvez até ok. A gente tem o Foden, que é de meio, né, é uma das mais interessantes na minha opinião. Aqui tô falando um pouquinho da carreira do Foden, né, falando que tem 3 títulos com apenas 21 anos e tudo mais. Call 85, chuta 80, passa 82, o drible é muito bom, Físico mais ou menos. Temos aqui o Pulisic, que pra mim qualquer um desses que saiu no DME é melhor. E eu acho que os dois melhores são o Theo Hernandes e o Mbappé. Eu falo pra vocês que eu acho que o Hernandes é até mesmo o melhor de todos esses, porque é um cara que você olha pra ele e sabe que dá pra usar na lantera, né? Você coloca um sentinelazinha nele ali e fica bem interessante. Então, assim, tem jogadores ruins, tem o Mbappé que se vier com um cindido ali, pode fazer uma correria, e o Theo Hernandes também. E aqui estão as perguntas frequentes, tá, rapaziada? O que é um item de jogador Next Generation? E aqui eu falo, ó, o item de jogador Next Generation vai conter um item de 6 itens de jogadores especiais Next Generation, que celebram Mbappé, Camavinga, Phil Foden, Bellingham, Theo Hernandes e o Pulisic, como as próximas grandes estrelas do futebol mundial. Seus itens celebram o momento decisivo de sua carreira até agora, mostrando todo o seu talento e chamando a atenção do mundo. Tô perguntando aqui o que os overais correspondem, né? A correspondabilidade de cada jogador no momento decisivo, né? Que é o momento lá que tá comemorando. Todo mundo no FIFA 22 recebe o item? Aqui tá a pergunta que vocês querem saber, né? E a resposta é sim. Contanto que tenha jogado o FIFA 22, antes do dia 14 de janeiro, você receberá um item de jogador Next Generation no PlayStation 5, no PlayStation 4, no Xbox Series XS, no Xbox One PC Stage, a partir do dia 15 de dezembro, mesmo que não tenha jogado desde o primeiro dia. Então você tem que jogar entre o dia 15 e o dia 22, tá? No mínimo ali. Ou mesmo que você jogue antes do dia 22. Depois que jogou, depois do dia 22, 14 na verdade, né? De janeiro já era. Então vocês têm até o dia 14 de janeiro pra poder jogar. Aqui tá, ó. Quando vou receber o meu item de jogador Next Generation? O item de jogador começa a ser concedido no Ultimate Team a partir do dia 15 de dezembro. Concessões adicionais acontecerão nos dias e semanas após essa data que for elegível. Então aqui ela não tá falando, ó. No dia 15 todo mundo vai receber. Então a partir de hoje o pessoal vai receber. Talvez vocês já até estejam começando a receber. A oferta se aplica em todas as versões do FIFA 22? A resposta é sim. Desde a Standard até a Ultimate. Posso manter o item de jogador Next Generation? Sim, todo mundo vai ficar com ele no FIFA 22. Não é por empréstimo, é um jogador que você vai ganhar mesmo. E o que acontece se eu melhorar para um console de próxima geração? Se você mudar do PlayStation 4 pro 5 ou do Xbox One pro Series, você poderá transferir o seu progresso do Ultimate Team incluindo o seu jogador Next Generation para o seu próximo console. Então é bem fácil, tá rapaziada? Basta você jogar para receber aqui então o seu jogador de Next Generation. Foi um vídeo bem rápido, um vídeo informativo para vocês, para que vocês fiquem cientes. Que a partir de hoje então a EA vai estar liberando esses jogadores somente por você jogar o jogo. Não precisa fazer nada, não tem nenhum desafio, nem nada do time. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa no comentário aí qual desses três, desses seis na verdade, jogadores que vocês querem. Para mim serve só o Mbappé e o Théo Hernandes. O resto aqui para mim ninguém vai servir de nada. Só se for o Foden para usar no DMV, né? É isso então, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e siga nas redes sociais. Tamo junto, é nóis e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho